Por todos os lugares Morfados da cidade Te levei pela coleira Acariciando teu pelo Gatinha de rua Sem nenhuma estimação Gatinha de rua Brincar de amar foi tão bom Gatinha de rua Gatinha de rua Gatinha de rua Gatinha de rua E te dei leite nas horas certas Pra você parar em casa Tranquei todas as janelas Pra se prender Mas já era Agora já trocou de dono Abandonou o meu sonho Ver os bares do Leblon Feito um estrago na minha vida Viciada e colorida Mas brincar de amar foi bom Mas brincar de amar foi tão bom Gatinha de rua 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 Tchau!